O DJ aqui do baile deixa as menina louca Opa, 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 opa Vai sentando no talento escangalhando a coisa toda Opa, 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 opa Tô beijando no talento e tu vai ficando louca Opa, 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 opa Eu sou o MC Lone e vou botar com muita força Opa, 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 opa Essa é a nova mania que deixa as menina doida E toda grande vitória gerou na onda do opa Senta, opa, quica, opa, rebola Opa, 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 opa Senta, opa, quica, opa, rebola Opa, 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 opa Opa, 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 opa Opa, 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 opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa O DJ aqui do baile deixa as menina louca Opa, 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 opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa Tô beijando no talento e tu vai ficando louca Opa, 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 opa Opa, opa, opa Eu sou o MC Lone e vou botar com muita força Opa, 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 opa Essa é a nova mania que deixa as menina doida E toda grande vitória gerou na onda do Opa Senta, opa, quica, opa, rebola Opa, 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 opa Senta, opa, quica, opa Rebola, opa, opa, opa Opa, opa Opa, opa Opa, opa Opa, opa Pa, pa, pa A CIDADE NO BRASIL